O Whey Protein e o emagrecimento combinam? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para utilizar o Whey Protein no seu processo de emagrecimento. Bem-vindos de volta ao meu canal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Thalita Perosa, eu sou nutricionista e aqui eu falo sobre emagrecimento sem terrorismo nutricional. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma diquinha. E antes de começarmos, se você ainda não é membro do meu canal, aproveite para ter acesso a conteúdos exclusivos e ainda concorrer a uma consulta comigo todo mês. Além de ajudar o canal, você ainda pode cancelar a qualquer momento, basta apenas clicar no botão Seja Membro para fazer parte do time capivara controlado e custa apenas R$100. Para quem sempre achou que o Whey é só para gente maromba, que já sai da academia com aquela coqueteleira balançando, sim, ganou. Ele pode ser sim um grande aliado na sua jornada de emagrecimento e eu vou te mostrar como. Mas antes, primeira dúvida. O Whey engorda? Não. E também não emagrece. Isso mesmo, você ouviu certo. Mas espera aí que você já vai entender mais. E quem não malha pode fazer uso do Whey? Sim, você não come ovo, frango, carne, peixe, mesmo sem malhar? Sim, o Whey é a mesma coisa, é uma proteína. O Whey não é necessariamente melhor ou pior do que fontes de proteínas naturais. A única diferença, como todo suplemento, é a sua praticidade e versatilidade. Mas também não é para sair tacando o Whey em tudo. O Whey é um complemento. E por que eu estou falando isso? Porque recentemente eu recebi uma mensagem lá no Sport. Ela começou a acompanhar os meus vídeos aqui no canal. E depois virou capivara controlada. Virou aluna do meu programa de emagrecimento. E ela sai... Gente, tô proteína Whey no café da manhã. Ela tava colocando o Whey na hora do almoço. É uma amiga, socorro, não precisava. Mas a Thelita não falou que tinha que comer proteína em todas as refeições. Eu já tô aproveitando, já tô atacando o Whey em tudo. Não, gente. Primeiro, o Whey é caro, né? Segundo ponto. O excesso de proteína também vira gordura e tem outros malefícios para a saúde. Então você vai entender e a gente vai... Eu vou te falar vários exemplos aqui pra estar te ajudando no seu dia. E você vai encontrar o melhor horário pra estar usando o Whey pra estar te ajudando no seu processo de emagrecimento. Mas não me sai atacando o Whey em tudo, tá? Gente, o que eu mais amo no Whey... Já vou começar falando disso, tá? É a oportunidade de fazer um lanchinho proteico e doce. Sim! Ele é perfeito. Ainda mais se você é uma capivara raivosa pro doce, tá bom? Porque a gente pode fazer várias receitinhas. Já tem aqui no canal a panqueca de banana. Vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. E também vou deixar pra vocês na descrição do vídeo as marcas que eu recomendo e utilizo. Porque vocês me falam... Ai, Thalita, comprei um Whey. Ai, não desce por nada. Meu Deus, que nojo tomar esse Whey. Não dá. Joguei fora meu Whey. Ou quando vocês me compram errado. Saem pra comprar Whey e voltam pro hipercalórico pra casa. Porque viu lá que era o mais barato. O vendedor te empurra aquilo. É lotado de carboidrato. Tem pouquíssima proteína. E você está onde? No processo de emagrecimento. E no processo de emagrecimento a gente precisa o quê? Priorizar as proteínas. Aumentar o aporte de proteína. O hipercalórico vai fazer o quê com você? Ao invés de você perder gordura e manter sua massa magra, acelerar o seu metabolismo, você vai ganhar gordura, perder massa magra e lentificar o seu processo de emagrecimento, tá bom? Então abre o olho. Nem sempre o mais barato é o melhor. E agora eu vou te falar como usar o Whey e a melhor forma pra se encaixar na sua rotina, tá? Se você tem pouco tempo entre a refeição e o treino, use o Whey antes do seu treino. Se você termina o seu treino muito tarde e não tem apetite pra uma refeição completa, arroz, feijão, carne e salada, use o Whey de pós-treino. Se você tem pouco tempo pela manhã, você pode usar o Whey no seu café da manhã. Se você tem dificuldade pra consumir proteína no seu lanche da tarde, use o Whey nessa refeição. Olha que prático, não é verdade? Então, ah, eu sempre, eu não tenho muita fome pela manhã, ou eu saio atrasada. Ah, hoje eu tô atrasada, não vai, malemar, vai dar tempo de comer alguma coisa. Faz lá uma vitamina e sai tomando. Ah, e no meu lanche da tarde eu tenho muita dificuldade de alcançar a quantidade de proteína. E fora que eu gosto de comer um lanchinho da tarde mais docinho. Perfeito pra você fazer um Whey no lanche da tarde. Ah, eu vou treinar agora seis horas, não dá pra fazer uma refeição completa. E eu não consegui lanchar à tarde, faz o seu Whey de pré-treino. Talita, ai, eu treinei, volto tarde, não tô com fome. Você pode usar o seu Whey na janta, entendeu? Você pode fazer uma vitamina, tipo shake proteico, né? Você pode fazer um mingau, você pode colocar iogurte, frutas e Whey. Olha o tanto que ele é prático e versátil. Agora, você só não pode sair tomando Whey duas, três vezes ao dia. De preferência, eu gosto no processo de emagrecimento, tá usando uma vez ao dia e de vez em quando, como SOS, no máximo duas vezes ao dia. Por quê? A gente precisa da mastigação, primeiro ponto, tá? Segundo ponto, o Whey ele é caro, senão você vai gastar rápido o seu Whey e aí seu bolso é seu guia, né? Mas só, ah, não adianta tomar o Whey um mês, vai lá, compra um bom Whey e aí quer tomar todo dia, duas vezes ao dia e depois no outro mês não consegue comprar mais. Porque gastou rápido demais o Whey usando duas vezes ao dia. Então, para pra refletir sobre a sua rotina, qual o horário mais desafiador pra você, tá bom? Escolha um bom Whey pra você tá consumindo, porque tem muitas marcas que não são gostosas. Eu gosto de Whey gostoso, gente. Então, vou deixar aqui as opções que eu indico e você pode comprar sem medo. E outra coisa, é, eu até falei isso em um outro vídeo, homem pode tomar qualquer Whey, que não dá nada. Mulher não pode, dá gases, estufamento, distância abdominal. É, fica peidando, é fedido, entendeu? Não dá pra sair tomando qualquer Whey, não, entendeu? A pele, se você já tem tendência à acne, ela pode aumentar. Tem muita gente que chega e fala, ah, comecei a tomar Whey, tô com acne. Você vai olhar a lista de ingredientes lotados de quânico, conservante, aditivos, adoção anti-artificial, não dá, gente. Quer gastar, gaste com um bom Whey e aí você escolhe o melhor momento do seu dia pra tá fazendo valer a pena aquilo. Se não, você troca 6 por 12. Algo que é pra te fazer bem, começa a te fazer mal, tá? E o mais importante de tá consumindo Whey é você consumir a quantidade de proteína diária. Que o Whey tá aí pra te facilitar, complementar a sua quantidade de proteína. E por que, Thalita? Aumento da saciedade, principalmente você que sente muita fome no final do dia, chega no final do dia, você liga a capivara raivosa, ela ataca? Tá comendo pouca proteína, tá? Uma das principais causas de fome noturna, final do dia, pouca proteína durante o dia. Diminui a perda de massa muscular, principalmente no processo de emagrecimento. E também mantente, faz ganhar massa muscular. Quanto mais massa muscular você tiver, mais acelerado o seu metabolismo fica, mais você pode comer, mais você queima gordura. E a gente tem um fator térmico ainda da proteína. A proteína, comparada ao carboidrato e gordura, tem um gasto energético maior para a digestão e absorção. O que isso significa? O organismo gasta mais calorias pra digerir e não deixa dar pico de insulina. Ela é maravilhosa, gente. É preciso tomar Whey pra perda de peso ou para o ganho de massa magra? Não, não é. Você pode alcançar isso na alimentação. Ele tá aqui pra facilitar. Talita, o Whey vai me fazer ficar definida? Eu adoro isso não, amiguinha. Pra isso você precisa treinar. Tirar a buzampa do sofá, tá? Tomar Whey não vai te garantir a bunda dura. Ninguém consegue a bunda que quer sentada na bunda que tem. É isso, é triste, tá? Não faz milagre não, tá? Não vá tomar Whey achando que pronto. Ah, meus problemas estarão resolvidos. Não, entendeu? Você precisa treinar ainda, tá bom? E cuidar da sua alimentação do dia inteirinho. Não falei, mas já vou falar aqui agora. E não será diferente do que comer a mesma quantidade de proteína animal ou vegetal. O Whey não é um pozinho mágico, tá gente? Que você tome imediatamente, construirá músculo, vai emagrecer e todos os seus problemas estarão resolvidos. Não, não é. Resumindo, se você quer emagrecer, não deixe faltar proteína. Quanto de proteína preciso comer por dia, Thalita? Que vocês ficam com muitas dúvidas, né? De 1.2 a 2.2 gramas por quilo de peso corporal dia. É dia, não é em uma única refeição. Que aí vocês saem fazendo essas contas aí e falam Meu Deus, eu preciso comer 150 gramas de proteína no almoço. E 150 gramas de frango não é a mesma coisa de comer 150 gramas de proteína. Ah, come 100 gramas de frango, tô comendo 100 gramas de proteína. Não, em 100 gramas de frango a gente tem aproximadamente 30 gramas de proteína. Se vocês quiserem saber mais sobre as proteínas, as quantidades do frango, peixe, ovos, carne vermelha, de leite, derivados do leite, E eu posso estar trazendo conteúdos, é só deixar aqui, tá bom? Mas, qual é a intenção desse vídeo? Te mostrar que você pode tomar whey protein. Que o whey protein não é só pra quem treina. Que o whey protein é um aliado no seu processo de emagrecimento. Principalmente você que tá com dificuldade de alcançar a quantidade diária de proteína. Ou pra você que tem uma vontade de comer um docinho. Ou pra você que quer testar outras receitinhas. Porque a gente vê um monte de receitinhas com whey, né? E que são gostos... Gente, eu adoro. Tanto é que no meu programa de emagrecimento eu tenho um e-book só de shakes proteicos. A gente tem no lanche da tarde várias opções. Panqueca de banana, bolinho, bolinho de coco. Tem pra colocar no iogurte. Tem mousse de maracujá. Tem mousse de limão. É muito gostoso. É muito prático. E a versatilidade conquistou meu coração. Eu gosto de tudo que é prático, gente. Tudo que é prático ganha meu coração. Mas a gente tem que ter juízo com essa praticidade, tá? Aquilo que eu falei no começo do vídeo. Não é pra sair tomando banho com whey que não vai adiantar. O excesso de proteína também é prejudicial pra nossa saúde. É muito mais difícil a gente exceder na proteína? É. Porque a proteína promove saciedade. Mas mesmo assim tem gente que vem excedendo. E quais são esses tipos de pessoas? Pessoas que fazem dieta cetogênica. Pessoas que fazem low carb. Sem orientação de profissional. Tem grandes chances de estar excedendo na quantidade de proteína. E outra coisa. Esses dias vieram me perguntar. Foi até uma aqui. Uma inscrita no canal. Ai, Thalita. Eu aumentei a minha proteína. E aí meu perfil lipídico alterou. Colesterol, triglicerídeos. Fui trocar uma ideia com ela. Aumentou a proteína de bacon, salsichão. Entendeu? Não é proteína, gente. É fonte de gordura saturada. É lógico que vai alterar o seu perfil lipídico. Entendeu? Você não tá comendo saudável. Você tá comendo ultraprocessado. Então, se atentem a isso. Fiquem de olho nos meus vídeos. Porque aqui eu te ensino a comer. E fiquem de olho aqui nos meus vídeos, tá? Se você tá com seu perfil lipídico alterado. É porque você não tá assistindo os meus vídeos. Já ativa o sininho. E se você tá no processo de emagrecimento. E gostaria de ter uma nutri pra chamar de sua, né? Que agora, afinal de contas. Acho que quando esse vídeo subir. A gente já vai ter passado o carnaval. Ou prestes a passar. Porque para muitas pessoas. O ano só começa depois do carnaval. Então, quem sabe. Não tá aí uma oportunidade. Pra você vir fazer parte do meu time. E aprender a comer. E emagrecer de uma vez por todas. De maneira saudável e definitiva. Bem que vai ser uma honra te ajudar. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo.